Sim galerinha do canal, bora lá pra mais um vídeo E agora galera, com um vídeo de mercado da bola Antes de começar, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo E vai deixando nos comentários se quer que eu traga mais notícias, tá bom? Bom galera, o Internacional entrou em acordo com o Alemão que defendeu as cores do Botafogo na temporada passada O lateral direito tem os direitos ligados ao Bragantino e deve atuar no Beira Rio no ano de 2017 O valor para a contratação dos jogadores está fixado em 600 mil Os jogadores paulistas aguardam apenas uma notificação do clube carioca para avançar na negociação Em Porto Alegre, o atleta terá um aumento em relação ao que recebia no Rio de Janeiro Na Cidade Maravilhosa, o salário é de 40 mil Enquanto no sul do país, ele terá 660 mil na conta por mês Então galera, eu acho que é uma boa para o Alemão Mas tá sendo aí uma boa para ele E agora galera, outra notícia que eu tenho aqui O Romulo fechou com o Flamengo Já foi anunciado pelo Twitter E também o Conco acabou de ser apresentado Se vocês quiserem mais notícias, deixem aí no comentário Então também vai comentando aí Vai compartilhando esse vídeo aí com seus amigos no WhatsApp, no Twitter, no Instagram, não sei o que for Para que nosso canal cresça, tá bom? Valeu! Valeu!